Fala aí meus amigos investidores do mundo cripto, como vão vocês? Estou trazendo para vocês mais um token que pode entrar na Binance, pode explodir na alta, tem muita gente grande por trás desse token, tem um supply mínimo, um supply muito pequeno e vocês vão achar aí uma das maiores feras do futebol brasileiro, o Ronaldinho Gaúcho, também por trás desse projeto, aqui tem um vídeo falando sobre essa criptomoeda, sobre essa FANTOKEN, é um ecossistema global de experiência projetada para os fãs mergulharem na história do esporte e interagirem diretamente com os atletas, clubes e marcas esportivas. Projeto, tem outros projetos do mercado, tem concorrentes de mercado, mas ela tem um supply que é para mim um dos melhores supplies, supply muito baixo, tem coleção de NFT e tem aí o bruxo como embaixador, nosso Ronaldinho Gaúcho, que está aqui junto com a moeda, se você trazer ela para cá, você vai ver que ela tem os desenvolvedores aqui e as parcerias como Ronaldinho Gaúcho, coleção de NFTs e outras parcerias aqui muito fortes, eu gostei muito dessa criptomoeda, trouxe para vocês, tem na Gate.io, tem na PancakeSwap, mas ainda não entrou na Binance e tem um supply muito generoso de 749 milhões de tokens, tá? Ela só tem circulando 173 milhões de tokens, veja bem, e um valor de mercado de 1 milhão de dólares, 1.2 milhão de dólares, 324 mil aqui de volume. É uma criptomoeda nova, pessoal, tem ranking 1.354, mas a depender de como ela vai se desenvolver no mercado, ela pode cortar um zero muito fácil, até mesmo dois zeros. Se você pensar em 10 milhões de capitalização, ela chegaria aí aos 7 centavos, se você pensar em 1 bilhão de capitalização, ela chegaria aos 70 centavos, o que daria uma multiplicação de capital muito grande para você. E é uma Funtoken, um exemplo de token que pode aí entrar na Binance facilmente, tá? Eu vou trazer ela aqui para vocês. Veja que aqui na Gate.io a gente já começa a querer dar um start de alta muito forte, uma explosão de alta. Se conseguir explodir, pode valorizar bastante. ela já chegou a valer, pessoal. Olha que coisa interessante. A gente tem aí uma criptomoeda que já valeu bastante grana, tá? Vou mostrar aqui para vocês quanto ela já valeu. Vou trazer aqui a sua alta histórica, que foi de mais ou menos 46 centavos de dólar, chegou a bater 60 centavos de dólar. Então a gente tem aí a grande chance, a possibilidade de ver sim ela bater aí os alvos muito grandes, tá? De 70, 80 centavos, até mesmo um dólar, uma criptomoeda para se ficar de olho aí numa possível out-season. É bom você deixar um trocado de moedas que tem um supply baixíssimo, que no out-season explosão de alta, lançamento na Binance, alguma coisa do tipo ela explode na alta e você ganha muito dinheiro. Criptomoedas como essa, que estão lançando no mercado projetos com grandes mídias, você pode deixar aí 100, 200 reais e pegar uma explosão de alta, tá? E ela está aí para querer voltar a subir com forte alta. O semanal já subiu bastante. A gente tem um semanal dessa criptomoeda que já subiu em média de 30%. E a gente tem aí uma possível reversão de alta se ela voltar a trabalhar acima do 0,009. Interessantíssimo esse projeto para você ter em carteira aí como aquelas criptomoedas dos 10 centavos da sua carteira tiro, porrada e bomba, tá? Só no dia de hoje ela vem subindo bastante também. Olha o tamanho desse candle, o que quer dizer que nós podemos aí ter um start de alta para essa criptomoeda. Imagina se ela startar na alta, subir lá para os 50, 60 centavos e entrar na Binance, bater um dólar, um dólar e 50, dois dólares, o que der. Então você tem que pensar nessas criptomoedas como um futuro aí, tá? Criptomoedas com baixíssimos suplais que podem te deixar com muito dinheiro no bolso. Essa foi minha análise da Xi. Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja inscrito do canal. E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para você, meu amigo investidor, e fui. Até a próxima. Tchau.